Oi gente, faltando menos de 15 dias para a nossa viagem do caminho de Santiago de Compostela. Estou eu aqui com mais um vídeo, dando continuidade a nossa série de vídeos sobre o caminho de Santiago. Hoje nós vamos falar sobre os rituais do caminho e seus significados. Para quem não me conhece, meu nome é Sueli, se você está assistindo esse vídeo e não é inscrito no canal, se inscreva, acompanhe nossos vídeos e também a nossa viagem que eu vou estar postando aqui no canal. Existem vários rituais e é muito comum, quando a gente está fazendo o caminho, presenciar os peregrinos praticando esses rituais. E eles podem ter conotação religiosa ou não, foram consagrados há séculos e séculos e são praticados até hoje. O caminho de Santiago, para mim, primeiramente, é a realização de um sonho muito antigo e também um desafio. E vivenciar esses rituais, eu acredito que vai me ajudar a fortalecer minha mente, vai me dar forças para estar bem ali. Afinal, serão aproximadamente 900 quilômetros de bike, não teremos carro de apoio. Então, eu quero viver tudo o que o caminho me proporcionar, eu quero aproveitar tudo, viver aquilo ali, sentir o caminho. Esses rituais, eles existem, mas não é porque você está fazendo o caminho que você precisa praticar. Eu, no meu caso, eu vou escolher alguns que tenham um maior significado para mim. Nós vamos fazer o caminho francês, saindo de Saint-Jean. Então, o primeiro ritual é a igreja de Notre-Dame, pedir uma bênção para que possamos ter um bom caminho. Empilhar pedrinhas ao longo do caminho, que é sinônimo de arrependimento, dor espiritual. Então, quando empilha as pedrinhas e vai deixando ao longo do caminho, significa que você está fazendo o mesmo com o seu sofrimento ou com a sua dor. Fazer uma cruz de gravetos ou de cipó que é coletado durante o caminho e deixar nas grades a partir da cidade de Logrono. Esse ritual, não se sabe muito bem o significado, mas acredita-se que seja para homenagear algum ente querido que já faleceu. Beber vinho na fonte de Hirachi. Existem duas fontes, uma de água para que os peregrinos possam se abastecer e a de vinho, de graça, para os peregrinos. Então, ali fazer um brinde à felicidade e tomar o vinho para que tenha força e vitalidade para chegar bem ao fim do caminho. Detalhe, esse vinho tem que ser tomado ali, não pode levar. A água, sim, claro, se abastece, mas o vinho, não. Jogar uma pedra na cruz de ferro que fica na cidade de Leão. Então, se você tem um mau hábito que você quer deixar, se você tem uma mágoa que você quer eliminar da tua vida, levar consigo uma pedrinha, chegando na cruz de ferro, vira de costa para ela, olhando em direção aonde você vai seguir e joga essa pedrinha sem olhar para trás e segue. Significa que a partir dali você se tornará uma pessoa melhor, com melhores atitudes. Entrar na catedral, tocar o pilar central onde está a estátua do apóstolo Tiago e lembrar da razão que te fez fazer o caminho. Dizem que esse é um momento de muita emoção. Eu acredito que sim, porque você chegou já na catedral e você vai lembrar a razão que te fez fazer o caminho e também tudo que você passou ao longo do caminho, tudo que foi percorrer o caminho. Então, eu acredito que ali passa um filme na cabeça da gente. Então, por isso que é um momento de muita emoção. Eu acredito que ali é o momento que a gente vai desabar, né? Então, um momento muito especial. Outro ritual que é seguido por todos os peregrinos que fazem o caminho de Santiago é dar um abraço na estátua do apóstolo Tiago. E depois disso, visitar a cripta, onde estão os restos mortais e se ajoelhar diante dele. Afinal, essa é a razão da existência do caminho de Santiago. Depois disso, assistir a missa do peregrino e ver o botafumeiro, que é aquele turíbio gigante com incenso e agradecer a Deus pela experiência vivida ao longo do caminho e pela meta alcançada que foi realizar o caminho. E a nossa viagem, gente, não termina ali na catedral de Santiago. Nós vamos até Finistera, que antigamente era chamado de fim do mundo. Ali será o momento de molhar os pés no oceano, de, de repente, deixar alguma coisa que a gente carregou durante toda a viagem como uma forma de celebrar uma vida nova. Antigamente, eles costumavam queimar alguma coisa ali, né? Algum pertence, né? Hoje já é proibido. Então, aí, ali a gente finaliza o nosso caminho de Santiago. E eu encerro por aqui o vídeo de hoje. Até o próximo. Tchau! Tchau!